O pessoal recebeu uma pergunta aqui no vídeo que eu tava falando de aneurisma, da possibilidade de seguimento quando o aneurisma é pequeno. E a pessoa me pergunta assim, Júlio, de quanto tempo repete o exame pra ver se o aneurisma tá crescendo ou não? Vamos lá pra você entender. A maioria dos aneurismas, pela localização, pelo tamanho, a gente acaba optando por algum tipo de tratamento. Mas claro que existe aneurisma baby, um local que é mais raro de ruptura, ou você soma uma série de fatores de risco de ruptura no aneurisma e opta por tratamento conservador. Não vai ter nenhum tratamento cirúrgico, nem endovascular, nem cirurgia aberta. Nesses casos, a gente vai contar pelo tamanho do aneurisma, idade do paciente, localização do aneurisma e decidir que tipo de acompanhamento. Esse acompanhamento pode ser feito por angiorressonância e angiotomografia, que tem a grande vantagem de ser um exame não invasivo, então não tem o risco do procedimento, ou angiografia, que tem a grande vantagem de ser o melhor exame pra você ver aneurisma, mas tem a desvantagem de ser um procedimento invasivo, por mais risco, né? Quando você decide o tipo de acompanhamento, vai depender se o paciente já conhece e tem o aneurisma. Se você já conhece o paciente e já vem acompanhando, você acaba fazendo anualmente. Se é a primeira vez que o paciente descobre, algumas vezes você acaba fazendo seis meses de aquele primeiro exame pra ver se aquele aneurisma tá crescendo ou não, e depois continua fazendo o acompanhamento anual. Ah, Júlio, é sempre assim. Não, depende de médico pra médico, não existe um protocolo fixo pra isso, né? E também depende muito da localização, da sua idade, do seu contexto, da sua sintomatologia, tá bom? Tem pacientes que você já sabe, já conhece, já acompanha, sabe que aquele lugar raramente dá algum tipo de sintoma, mas você tá preocupado daquele aneurisma crescer ou não crescer, por isso que você faz o acompanhamento anualmente. Por exemplo, tem pacientes com aneurismas embolizados, tratados, que o médico pede também o acompanhamento anualmente. A grande decisão vai ser que tipo de exame vai fazer, se é o não invasivo, ressonância, angio-ressonância, angiotomografia, ou vai fazer angiografia. Nesse caso, aí a segunda pergunta é qual periodicidade você vai fazer pra acompanhar, tá bom? Espero que tenha ajudado.